Olá, você vai ver nessa edição. Novo regimento interno do Tribunal de Contas é aprovado. TCE determina restituição de quase 37 mil reais em processo envolvendo Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou o novo regimento interno do órgão de controle externo. O documento entra em vigor no dia 1º de julho. Veja. Em sessão plenária foi aprovado o novo regimento interno do TCE de Mato Grosso, que estabelece e regulamenta as normas de organização e funcionamento do órgão de controle. O presidente da Corte de Contas, José Carlos Novelli, fez questão de citar nominalmente todos que contribuíram na construção do documento, que teve início na gestão do conselheiro Guilherme Antônio Maluf. Aproveito para enaltecer e agradecer a todos os envolvidos na construção deste projeto tão gradioso para o nosso Tribunal de Contas. Inicialmente, ao conselheiro Guilherme Maluf, que presidiu o TCE na gestão 2020 e 2021, que não só teve a brilhante iniciativa do projeto de elaboração do novo regimento interno, mas também o conduziu com extrema eficiência até a sua aprovação pelo plenário em dezembro de 2021. Foram citados também os membros da comissão que coordenou o processo de elaboração da minuta do novo regimento. Presidida pelo conselheiro Walter Albano e integrada pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, o chefe de gabinete Flávio Vieira e o consultor jurídico-geral Gregory Paiva Maia. Os agradecimentos foram estendidos ao conselheiro Domingos Neto e aos servidores Marco Roquembá, secretário-geral da Presidência, e Manuel da Conceição, secretário de Controle Externo do TCE. Não há como deixar de reconhecer o apoio técnico imprecedível da secretária de Normas e Jurisprudência, Lisandra Barros, em todas as etapas do projeto, assim como a equipe do Núcleo de Normas da Unidade, representada pela supervisora Laura Presa Figueiró, e aos assessores dos gabinetes de conselheiros e do procurador-geral de contas, que se dedicaram efetivamente na revisão do conteúdo submetido hoje à ratificação deste plenário. Destaco também a importante contribuição dos ex-ministros, Jorge Age e Eugênio Aragão, que prestaram relevante consultoria técnico-jurídica ao TCE de Mato Grosso, na redação deste novo regimento interno. O presidente atendeu à sugestão do MP de Contas e determinou o registro nas fichas funcionais dos servidores que participaram desse projeto. Todos os conselheiros também foram citados por contribuírem com esse instrumento importante. Foi um trabalho feito a muitas mãos, senhor presidente, e o que era uma concha de retalho, um mosaico, tornou-se uma peça valiosíssima para que este tribunal tenha uma segurança jurídica cada vez maior. Este regimento interno, na linha aqui colocada pelo presidente Guilherme Maluf, ele agora tem uma cara nacional, não é, conselheiro Sérgio? Vossa Excelência, que, ao tempo em que é um estrategista, lê em detalhes e viu ali que ele é um documento com uma cara nacional. Eu até disse que fico agora mais feliz quando um representante, um advogado, lá em Curitiba, lá em Belém do Pará, Curitiba no Paraná, ele possa adentrar aqui este tribunal de contas para eventualmente formalizar uma defesa e ele vai ler um documento que tem a cara nacional, que tem os instrumentos que constam dos regimentos internos dos tribunais superiores, como a V. Exª disse, o conselheiro José Carlos Novelli. A versão atualizada das normas substituirá o atual regimento do TCE vigente há mais de 15 anos. A mudança é considerada essencial para atender a evolução das diretrizes de auditorias e os avanços tecnológicos, assim, garantindo o bom funcionamento da instituição. Ele será um documento atualíssimo com relação aos tribunais de contas do Brasil e também, acima de tudo, o conselheiro Valdi. Pelo amor e dedicação de todos que participaram da sua elaboração, ele será um regimento abençoado. Uma representação de natureza interna julgada pelo TCE resultou na condenação de uma empresa que prestou de forma irregular serviços à Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Um ressarcimento de quase R$ 37 mil aos cofres públicos foi determinado pelo Pleno. Mais detalhes você confere agora. A representação de natureza interna foi proposta pelo Ministério Público de Contas para apurar supostas irregularidades acerca da prestação de serviços contábeis no levantamento patrimonial, elaboração do inventário físico financeiro e ainda na alimentação do sistema de gerenciamento de dados da Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Com base no convite número 13 de 2016. O fato central é que a empresa contratada, ao invés de fazer o levantamento de fato de todos os bens móveis e imóveis, dos imóveis, ela aproveitou o levantamento de uma comissão que tinha sido criada na Prefeitura e pegou esse serviço e dele fez ou atribuiu ao valor do serviço como se ela tivesse sido feita. O relator desse processo, o conselheiro Valdir Julio Teis, em plenário, disse conhecer a representação proposta e a julgou procedente em razão da caracterização das irregularidades descritas e ainda condenou a empresa citada nos autos ao ressarcimento dos cofres públicos. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! TCE Mato Grosso